Sim O nome dela é Thaís, e o dele é o Edo A Thaís sabe A Thaís sabe Se viu, vou dar certinho O que que ela sabe? Chegar ali Chegar ali Leva pra mim bebê lá Bebê aonde? Que estão esses barulhos? Tô Que moringa Que ser ali? Que moringa Ó Que moringa Que moringa Que moringa Tá lá atrás Eu escutei isso também, tá lá atrás, entendi Cara Cara Você Vamos E E Ih Olha isso Vem cá Osandou Vem cá Vem cá Vem aonde? Ah, meu Deus! Vocês estão vendo? Estou! Ei! Ei! Vocês estão vendo? Vem lá! Ei! Ei! Você viu o senhor ali? Eu vi! Calma, calma! A gente não pode sair assim, não! Olha lá! Luminha lá! Luminha lá! Vocês estão vendo? Estou! O que é aquilo? Ei! Ei! Que neto, velho? Está andando tudo torto! Bom senhor, não é? É! Parece que está mancando! Ei! Cara do céu! Está sumindo! Gente! Olha lá! Olha lá! Ué! Vocês viram? Vi! Vai, meu Deus! Que cara é isso, velho! Ainda isso! Ei! iyi! Nossa senhora! O que? O que é isso? Meu Deus! Você escutou? Foi desde a escola? Foi na escola! Foi isso! Cara do céu! Meu Deus! Gente do céu! Ele veio aqui, não veio? Será que isso aqui é o túmulo dele? Será que isso aqui é o túmulo dele? Ó! Tem um vaso aqui, ó. Era aqui que você queria que a gente viesse? Cara, olha o tanto de queia de aranha. O que trouxe a gente no túmulo dele? Será, gente? Impressionante, cara. Cara, vocês viram ele vindo aqui? Vocês viram, né? Você queria trazer a gente até aqui? Ai, tudo arrepiado, velho. Eu não acredito nisso. Caralho, é o túmulo. Você vai trazer? O que que o senhor quer? Era um senhor, não era? De cobelo cozido? O que que você quer? O que? Pinga? Pinga? Isso mesmo. Traz pra mim. Ele quer trazer uma pinga pra ele, cara. Olha. O Hélio. Vê se consegue pegar o que tem ali. Tem uma pasta ali. Aí embaixo. É isso, Thaís. Meu Deus, é foto dele. Será? Isso. Esse não é. Esse não é. Abelha? Abelha? Uma foto de abelha? E o Hélio? Tá cheio de formiga. É uma santa, não é? Cara, na verdade, não é não? O que é? É umas pernas. Será que tinha essa foto dele? Não. Reza, ele falou reza. Você quer que a gente faz uma oração aqui pra você? Tem algum bicho nas minhas costas? Tem. O que é? Isso aí. Abelha? Não. Boa noite. Vocês escutaram isso na escolinha? Vocês escutaram isso na escola? O que é? O que é? Calma, Thaís? Calma! Calma, Thaís, calma! Será que é ele? Calma aí, Thaís, calma aí! o caderno se deixou lá né tá comigo você não funciona cara ele apareceu e levou nós até o túmulo dele cara oi 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 e aí é bom é importante pode entrar na escola de novo tá seguro sim e aí é isso é e pedre desculpa E aí em uma lucas pedir desculpa para ele isso porque o Lucas pedir desculpa para você sim O que o Lucas fez? O que foi o barulho? O que ele fez? O senhor? O Lucas? Ele errou? Jogou. Bola. Em mim? Cara, o Lucas jogou a bola nele! O que o Lucas fez? Você viu? O Tiago deu a pressionada, apareceu. O espírito levou nós no túmulo. Você viu, cara? Ele levou nós até o túmulo. Claro. A gente pode ir embora e voltar outro dia com essa pinga sua? A gente promete... Você promete que volta? A gente promete, eu deixo lá no túmulo. Você quer no túmulo ou na escola? Ah! Parece que tem alguma coisa que não quer. Parece que tem alguém. Fita aqui, ó. Você vai trazer e deixar lá. Tá, tá. A gente traz e vem aqui. Opa! Lucas? Lucas? Gente, desconfiei, Winnie. Sim. Eu tô com o pressionamento estranho. Vamos se retirar? Vamos. Wellington, vamos sair daqui. Cara... Lucas, você está aqui? Opa! A comunicação está muito boa. Mas eu estou sentindo que é hora da gente sair. Senão é perigoso acontecer alguma coisa com a gente. Vamos sair então. Cara, está me coçando inteiro. Cara, está me coçando inteiro. Parece que me deu energia de alguma coisa. Cara... Será que a morte dele tem alguma coisa a ver com o Lucas? Ou ele falou que punha o Lucas de castigo porque o Lucas jogou bola nele? Não. Aqui está lá. 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 O que eu estou falando para vocês? A gente vai voltar e trazer a sua pinga. E deixar no seu túmulo. Isso é uma promessa que a gente faz. Cara, a investigação está sensacional. Mas eu estou sentindo que é hora da gente sair. Vamos respeitar isso. Cara, você viu aquele túmulo? Nada me acompanha. Sensacional, cara! Meu Deus, velho! A gente vai ter a nossa insegurança, Thiago. A gente volta de novo outro dia amanhã, depois... Sim, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.